A família e o amigo fraterno, nós sem dúvida nenhuma chegaremos a um ponto desejado, um objetivo que está bem ao nosso alcance. Uma boa festa! A família e a família e a família. Come back, baby! Uma festa para a gente retomar as nossas atividades sociais, o nosso convívio social e ter novamente o sócio e o amigo presentes aqui ao nosso clube. Essa festa, então, ela é totalmente dedicada a vocês. Música 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 Música